Tucano de bico dourado, por onde passa chama a atenção. Dono de um bico exótico que se lambuza ao comer mamã. O encontro de duas grandes escritoras em uma obra infantil, cheia de muita magia e alegria. Sol em versos e Wanda Rope escrevem. Fantástico mundo da bicharada fazendinha. Delicadeza e amor aos animais em cada poema nesse lindo livro. Os poemas também abordam várias espécies de bichinhos para que as crianças possam conhecer a encantadora diversidade existente no fantástico mundo da bicharada. Fantástico mundo da bicharada fazendinha. Uma obra literária produzida pela editora Sunny. Adquira essa obra pelas plataformas digitais WeClap e Amazon. Leia o código QR Code e entre também para adquirir o livro. Também podem adquirir pelos instagrams arroba baronesa underline vanda com w ponto roupe ou pelo arroba sol ponto em versos. Fantástico mundo da bicharada fazendinha. Um feliz encontro entre você e seus bichinhos num mundo alegre e divertido. Um feliz encontro entre você e seus bichinhos Um feliz encontro entre você e seus bichinhos.